Lembra o caso da mãe que viu sua filha falecida brincando no cemitério? Saúndra Gonzalez perdeu a filha, a pequena faviola de apenas dois anos, de forma trágica em 2018. A criança foi enterrada no cemitério maçônico, no Novo México. Saúndra visita o cemitério frequentemente, porém um dia, ao visitar o túmulo de sua filha, ela começou a perceber que os brinquedos e as decorações que costumavam ficar em volta do túmulo da criança estavam desaparecendo misteriosamente. Saúndra foi até a administração do cemitério para eles verificarem o porquê das decorações estarem desaparecendo. Foi quando os funcionários falaram que havia uma câmera de segurança que estava instalada em um túmulo de um homem ao lado do da criança. Ao olhar as filmagens, Saúndra e os funcionários ficaram chocados, pois mostra nitidamente uma criança brincando com os brinquedos da sepultura, e Saúndra afirma ter certeza que aquela é sua filha, pois a roupa branca foi como a menina foi enterrada e o cabelo era igual. Outro fato dessa história foi que a família do homem havia colocado aquela câmera, pois seu túmulo também era remetido, e eles achavam que era o assassino do homem que entrava no cemitério e vandalizava sua sepultura. E até os funcionários do cemitério ficaram assustados ao verem a imagem da criança sozinha e a noite andando entre os túmulos. Deixe o seu comentário. Deixe o seu comentário.